Deus é exigente, mas sobretudo, generoso. Queridos amigos, salve Maria! Deus costuma ser muito exigente, especialmente em relação àqueles que Ele mais ama. Mas o momento de atender é de uma generosidade que desconcerta. Isso aconteceu com José do Egito. Foi invejado pelos irmãos, vendido como escravo, ameaçado de morte, inclusive, antes de ser vendido, levado para o Egito cativo. Lá ele é preso, porque passa por uma série de circunstâncias que é caluniado, inclusive. Um completo abandonado de Deus. Em determinado momento ele se torna o que? O grão-viziro do Egito. Uma espécie de vice-rei em que ele tinha todo o domínio. Tinha a chave do celeiro do Egito, inclusive no período de grande canistia. Depois ele recebe a família de volta. Um trecho dessa aventura de José é contada na primeira leitura de hoje. O salmo de resposta, o salmo 32, Sobre nós vem a senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Quando Deus envia a graça, que nós esperamos tanto, nós esperamos tanto essa graça, é certo que vamos ser capazes de cumprir com tudo aquilo que Deus espera de nós. Por isso Deus é exigente, mas generoso, porque ele sabe de que nada somos capazes sem o auxílio dele. Santo Agostinho divide a Escritura como que em duas partes. Na primeira parte são as exigências de Deus. Na segunda parte, a generosidade dele, aquilo que ele dá para cumprirmos aquilo que ele exigiu. Daí a frase célebre dele, Domine, uma oração que ficou célebre em Santo Agostinho. Senhor, dá o que tens e pedi o que quiseres. Claro, porque se Deus der tudo aquilo que ele tem, ele pode pedir o que ele quiser. E o que ele faz conosco é que não nos damos conta disto. Vejam o que diz o Evangelho. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos. Doze. Deu-lhes o poder para expulsarem demônios, espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Já imaginou o que é dizer, ora, vocês vão curar todo tipo de doença e enfermidade? Mas é exigir demais? Isso é impossível. É uma métrica que eu não consigo atingir. Como é que eu vou ser capaz de curar todo tipo de doença e enfermidade? Além disso, expulsar demônios? Veja a primeira parte. Deu-lhes poder. O mesmo poder dele, Jesus, é o poder que ele deu aos discípulos. Portanto, ele deu a capacidade para que eles pudessem executar a ordem dele. Assim, nós temos a certeza que, por pior que seja a dificuldade, a prova pela qual esteja passando, ele, Deus, me acompanha com o seu poder, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Ele me dá capacidade para cumprir com aquilo que ele espera de mim. Daí o ditado popular. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus não exige mais do que aquilo que sejamos capazes de dar. E quando ele sabe que não somos capazes de dar, ele, antes de pedir, ele concede. Dá quod iubes. Dá a senhora o que tens e pedi o que quiseres. Por intercessão de Maria Santíssima, abençoe-os do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.